A insatisfação de uma paciente com o resultado de uma cirurgia de redução de mama não justifica a indenização. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. A paciente entrou com ação contra o hospital e o médico responsável pelo procedimento e pedia indenização por dano estético, material e moral. Ela sustentou que teve dores no braço e na mão à direita após a cirurgia, o que a impedia de trabalhar. O Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que o médico tinha a obrigação de apresentar um resultado satisfatório ao paciente, uma vez que se tratava de procedimento com finalidade estética, além de terapêutica. No STJ, o relator do caso, o ministro Raul Araújo, afastou o entendimento do Tribunal de Justiça local. Para o ministro, não foi comprovada a imperícia do profissional, de modo que o dano alegado pela autora seria decorrente de fatores imprevisíveis e inesperados. Além disso, a mera insatisfação da paciente com o resultado não autoriza a indenização. Com esse entendimento, a quarta turma afastou a responsabilidade do médico.